Meu amor, é tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão de prazer Mas por que não fico um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Quero de novo sentir seu corpo Do teu ouvido falar besteira Te levar além do céu Me dá sua mão, vem sentir meu corpo Olha o que esse cervejo me faz Ficar só um pouco mais Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim O fim, meu amor Fico um pouco mais aqui Se você tiver algum amigo teu aqui agora É hora de você abraçar teu amigo Olha pro teu amigo e fala Eu amo você Oferecer essa música pra minha nova família aqui em Salvador Família Peixinho que tá na área Um sentimento natural Que acontece com razão Meus fã clubes, meus fã clubes É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos Pensando juntos Nós vamos além Como é que é? Bate mais na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre na derrota ou glória O maior de todos O melhor de todos A amizade é tudo É se dar sem esperar O maior que é só Ter alguém pra contar Ter alguém pra contar Abraça teu amigo Com indecisão Nunca se desesperar Sempre aí pra encerrar a mão O maior que é só O maior que é só Salvador Eu vou te dar mais uma chance Você abraçar quem você ama Nada em troca De pra ouvir Isso As vezes não dá tempo Ter alguém pra contar Não tenha vergonha de dizer que ama Nunca se desesperar Sempre ali Pra estender a mão Força e honra Te amo, Gabriel Lala, 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 Lala Lala, Lala, Lala Oh, Lala, Lala Lala, Lala, Lala A amizade é tudo A amizade é tudo A amizade é tudo Quem tem amigo não precisa de mais nada Nada Porque amizade É tudo Ela tem até trend no Tik Tok Assim, ó A gente dá um jeito Começa do zero de novo Eu faço minha parte, prometo Se você não ouvir os outros A gente tá brigando à toa Não vamos ficar de boa, por favor Por nosso amor Eu não tô aguentando mais Viver assim É tão ruim Você também não tá em paz Sem mim Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz O nosso amor quer paz A gente dá um jeito Começa do zero de novo Eu faço minha parte, prometo Se você não ouvir os outros A gente tá brigando à toa Então vamos ficar de boa, por favor O nosso amor Eu não tô aguentando mais Viver assim É tão ruim Você também não tá em paz Você também não tá em paz Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz Com o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Esquece tudo o que aconteceu Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz O nosso amor quer paz Quem gostou faz barulho aí Eu não queria que acabasse nunca mais esse dia Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentido com o esmo pra mim não dá Palma da mão Já, 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 já Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu fala sério Se esconde pra trás As loucuras que faz Eu sou sempre culpa Dona Raquel Paca pela chance de me defender Nunca Vai cuidando da sua vida Os seus interesses em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega! Chega a madrugar Se eu te encontro e me importo Mas o povo aberto Bate em minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Eu não te lembrei Pois a cara é fraca Fica tudo e lança Com o coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver Se eu te encontro e me importo Paga pra mim Você muda Show! Eu tô sempre culpa Paca pela chance de me defender Nunca tentou Nunca tentou Só ele Vai cuidando Os seus interesses em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega! Chega a madrugar Chega a madrugar O telefone toca O telefone toca Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Eu não te lembrei Eu não te lembrei Eu não te lembrei Eu não te lembrei Chega a madrugar O telefone toca A madrugada Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Eu não te lembrei Simon Sass Só que eu tenho medo de me arrepender Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Você não quer Mas dá pra ver Sonhei contigo Oh, agora eu te lembrei Era você, eu não cheguei Como num velho brindado eu parei Quando eu alô, quando eu te pedi Facilei Vem me entender Vem me arrepender Estou perdido Oh, meu coração Meu coração Quer assimilar de tudo o que passou Quer a mão tratar de fazer sofrer dor Não deixa eu pensar Solta a banda e canta com a gente Mande um sinal Mande um sinal Se soltar na metade Vai ser golpe fatal Mande um sinal Não preciso dizer Que a minha vida é bom Sem você não Mande um sinal Mande um sinal Mande um sinal Mande um sinal Eu preciso dizer Que a minha vida é bom Vem me arrepender Vem me arrepender Mande um sinal 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 Que jogou fora um diamante Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante O Rizinei É pra soltar a voz, Almadu Quero ouvir Vai, vai Como é que você vai O que pode ver Trocar um prazer por as vezes Uma aventura por uma paixão Diz aí, vem Como é que você faz O negócio desse Por as vezes Ela falou Abre os braços, é com vocês Glória a Samba, Fiatan Como é que você faz O negócio desse Trocar um prazer por as vezes Uma aventura por uma paixão Como é que você faz O negócio desse Trocar um prazer por as vezes Ela falou Que não quer mais conversa Desmenta, vai Chegamos na hora, Salvador Põe os dois dedos pro ar Vai, Bim Que delícia domingar com vocês Que nada mais gostoso que domingo de sol Pucuabode Na Bahia ainda Vem Tem tanto sentido Que nem um dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem É tão definido O que a gente tem Que nem um dinheiro no mundo pode comprar Vai, Bim Sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa Você some pra me trazer Só vem Não quero saber se veio pra ficar Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa Você some pra me trazer Só vem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa Quem tá maravilhosa Quem tá maravilhoso hoje A fila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido O que a gente tem Que nem um dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem É tão definido O que a gente tem Que nem um dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa Você tá maravilhosa Você some pra me trazer Só vem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Bora Salvador Nossa Você tá maravilhosa Como é que é? Você some pra me trazer Eu não quero saber Quero saber se veio pra ficar No contrabaixo Ele Prateado Hoje a noite é nossa Você some pra me trazer Só vem Quero saber se veio pra ficar Olha aqui Voltou Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa Quem tá achando Essa tarde maravilhosa Aqui no Samba Levanta as duas mãos Isso Você que tá no fundo também Levanta as duas mãos Galera daqui Bancada Isso Eu quero ver Joga a mão pro mar Bora, bora lá Joga, joga Balança Cacete Joga a mão pro mar Bora, bora lá Joga, joga Pode balançar Quantas mãos, hein Quantas mãos Vamos amor Vamos curte Bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora Bora viver Você e eu agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive Nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Quem, quem, quem Mil ideias, mil histórias de amor E o assunto é Dois amantes namorando na beirada Alô Salvador, louva aí Nada pode ser melhor pra gente se amar O refrão mais gostoso de cantar Beira do mar Ó o pagode é Ó o pagode é Água de coco A tardezinha Água de coco Beira do mar Vamos, vamos, vamos Vamos amor Vamos curte Bora pra beira do mar É, é Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora bebê Você e eu agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive Ainda vem Nada pode ser melhor do que a gente junto Quem, 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 quem Mil ideias, mil histórias de amor E o assunto é Dois amantes namorando na beirada Na beira da praia aqui em Salvador Nada pode ser melhor pra gente se amar Faz de conta que é tardezinha Pera de coco Amante coco Tais vizinha Amante coco Beira do mar Ó o pagode é Ó o pagode é Gostei de cantar aqui na fonte nova Gostei Alô fonte nova Quem tá tomando gelo Levanta o copo Levanta o copo Saúde meu povo baiano É só isso que a gente quer Esse copo laranja tá combinando demais comigo Alpagadé, alpagadé Água de coco A tarde sim, é Água de coco Joga a mão, joga a mão Joga a mão pro ar Joga, joga, pode balançar Vamos cantar Joga a mão pro ar Bora, bora lá Joga, joga, balança Salvador, mão pro ar Todo mundo, mão pro ar Essa aqui a gente aprendeu com o bumbuzinho É pra bordar na cabeça e no coração Todo dia Vem, vem O dia tava tão lindo Fiz uma selfie sorrindo Pude na estante só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu Melhor presente e a vida Melhor que a vida não há Se você não se ama É que não ama ninguém Que vai te amar Viva a cada momento Como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Acorda pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade Acorda pra vida Não deixe pra amanhã que pode ficar tarde Acorda pra vida Se põe na baixora, no bloco da saudade Acorda pra vida Bate no peito Grita bem alto Abre um sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre um sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Você merece ser feliz Mão pro alto O dia tava tão lindo Fiz uma selfie sorrindo Tô tendo instância só pra me negar Que essa pessoa sou eu Melhor presente e a vida Melhor que a vida não há Se você não se ama É que não ama ninguém Ninguém vai te amar Viva a cada momento Como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Acorda pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade Acorda pra vida Não deixe pra amanhã que pode ficar tarde Acorda pra vida Depois não vai chorar no bloco da saudade Acorda pra vida Quero ouvir Vem Bate no peito Grita bem alto Abre um sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre um sorriso Canta e diz É que não é feliz Eu mereço ser feliz Mais alto Mais alto Mais alto Bate no peito Grita bem alto Abre um sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Todo mundo merece Bate no peito Grita bem alto Abre um sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Todo mundo merece ser feliz, guarde isso Não, não tenho mais, não Tudo que eu tinha era você Luto contra a falta Sabe qual falta a de você Eu choro quase todo dia E me arrependo toda noite Era feliz e não sabia Mas hoje eu sei E como eu sei Ainda tem o cabelozinho no traveseiro Que surgiu na tonalha azul do meu banheiro Que saudade sua espalhada pela casa Agora quem é que vai fazer amor comigo? Quem é que vai usar o meu casaco de vestido? Meu coração saiu no prejuízo Meu sorriso Seria justo pelo menos uma troca Eu choro quase todo dia E me arrependo toda noite Era feliz e não sabia Mas hoje eu sei E como eu sei Ainda tem o cabelozinho no traveseiro Que surgiu na tonalha azul do meu banheiro Que saudade sua espalhada pela casa Olha quem é que vai fazer amor comigo? Olha quem é que vai usar o meu casaco de vestido? Meu coração saiu no prejuízo E meu sorriso Eu já paguei o preço Andei ausente Ainda tem o cabelozinho no traveseiro Que saudade sua espalhada pela casa Ainda tem o cabelozinho no traveseiro Tem o seu cheiro na toalha azul do meu banheiro Tem saudade sua espalhada pela casa Ainda tem o cabelozinho no traveseiro 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 Sem teu sorriso Teria justo pelo menos uma troca Eu mude e você põe Cadê os apaixonados agora aqui? Eu separei uma sequência aqui Só pros apaixonados, tá bom? Se venha com o coração fechar Com medo da tristeza no passar Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entrei Não lutei não resisti Quando menos esperava o tempo eu for Me chama aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar Eu morrendo de saudades Te encontrei No meu lugar Eu morrendo de saudades Eu morrendo de saudades Mas quem diria meu amor? Eu morrendo de saudades Alguém que chegasse pra me libertar Entreguei-se no mais que eu diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de me ajudar no leão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor E de repente eu me entreguei Não lutei antes de existir Quando menos esperava o teu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudades se encontrei no meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Entreguei-se no voo, mas quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de me ajudar no leão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Não lutei-se no voo, mas quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de me ajudar no leão Essa alegria Meu amor Diz pra acabar de me ajudar no leão Diz pra mim que vai ficar Você sabe que precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar E o que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar, te beijar O teu coração não canta Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei, eu tenho medo de acreditar Esse sentimento no meu coração Esse sentimento no meu coração Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer a minha vida Se eu também te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é incrível Da oposição E do Bahia Esse sentimento no meu coração Se te afastar de mim Essa história não terminar aqui Acho que eu venho Eu não vou desistir Eu não vou desistir Esse sentimento no meu coração É o que? É tão ruim Viver assim sem ter você Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei É isso E não sei por que que eu fico feito bobo Sempre ganho no teu jogo Olha só a rodilha que eu creio Esqueceu de me avisar Sei por que Eu quero Continuar agindo assim Tudo isso volta pra você Eu tento te entregar meu coração Você Não quer saber nem diz que não Parece que é o que eu te quero Te faz sentir melhor minha mulher Pra que Continuar agindo assim Não vê que nesse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Pra você Pra você Primeiro a gente se apaixonou Segundo o passo foi Te convencer Que o amor que eu sinto aqui É real Eu não quero mais Te ver sofrer Me dê a chance de Te encher Te abraçar e te Feliz Eu descobri que é veneno E com você eu vou Não vou ficar mais com Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, Pé Salvador Vem que Vem que podia acreditar Te vejo em falso Mar Meus olhos podem ver Mas vão acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar com a gente Vem que podia acreditar Se em vez de faltar Meus olhos podem ver O amor a tu tecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos lhe enganar Pra ver o sol brilhar Pra gente ir Primeiro a gente sim Eu faço de tudo pra sair contigo Mesmo carregando o coração ferido Sombra do passado que não vem ao caso Mas que eu garanto tá bem resolvido Vejo no teu corpo, vejo no universo Impossibilidades mil, tanto mistério Eu não tive tanto medo de me envolver Mas nossa coragem se for com você Sei que há bem pouco tempo Houve tempestade no teu coração Que prefere a calmaria Dessa solidão Mas o brilho dos teus olhos é mais ilusente Quando encontro aos meus Sonho com o sabor do beijo que você não deu Oh, o sol nasceu Quando eu te conheci Minha alma que estouria já se deu Oh, o sol nasceu Sentimento tão sincero Novo amor, novo, novo elo Deixa eu te mostrar Oh, o sol nasceu Oh, o sol nasceu Quando eu te conheci Eu já sou teu Oh, o sol nasceu Sentimento tão sincero Novo amor, novo elo Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vaga Esse fim de tarde Toda essa vontade de você Eu sei Esse sorrisinho no seu cara Eu sei O que é mais gostoso de encontrar alguém Te deixa à vontade Dá prioridade Toma conta e invade Dê Só tudo assim Eu sei Não pode imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Oh, o sol nasceu Nada, nada, nada É mais importante É mais importante Minha vontade sincera A gente foi feliz A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar Não, e se a gente errar Não, e se a gente errar Não, e se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Esse sorrisinho no seu cara Esse sorrisinho no seu cara Eu sei Eu sei Eu sei Mas eu sei Mas eu sei Eu sei Não, e se a gente errar Não, e se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Eu sei 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 Não, e se a gente Eu sei Tão carente Me sinto É bem Presente ao amor Já nem sei quem sou Te quero Pra sempre No meu olhar No meu olhar Eu Eu Sozinho no meu quarto Pensando em você Grandos bons momentos Que preciso esquecer Pergunta ao coração O que vou fazer O que vou fazer Dá um tempo só que não O que tem de ser Se nascemos tudo Estamos juntos em pensamentos Amor de verdade Que o destino tem pra mim Não importa se eu vou sofrer Ao lado seu Dói demais se não tenho Você aqui No meu olhar Não vejo Tão bem Você me Perdeu Meu amor Tão carente Já nem sei quem sou Se quero no meu olhar Não vejo também você Que eu tô tão carente Seu meu amor Presente o amor Já nem sei quem sou Se quero pra sempre Pois o meu olhar Sedução Pode fazer mal pro coração Pode despertar uma ilusão E fazer sofrer Me entreguei Confiei no seu amor Juro que me dediquei Você nem ligou Seduziu Seduziu Mais um que se envolveu Nunca me levou a sério Então eu resolvi Te esquecer Mas depois Mas depois Algum vício Me rendeu Uma lágrima caiu Me olha nos olhos e diz Me olha nos olhos e diz Quem não me quer Olha nos olhos e diz Seu coração Me olha nos olhos e diz Me olha nos olhos e diz Me olha nos olhos e diz A lua que prometi Está ali E o sol só amanhã Minha vida Aos seus pés 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 E cobrados Estou esquecendo a minha melodia De me fazer feliz Fazer os planos Fazer os planos Fazer os planos Fazer o engano Eu me envolver Por o coração cidado Reviado Fazer o engano Fazer o engano Fazer o engano A casa que eu prometi Está ali Esperando amanhã Minha vida Aos seus pés Aos seus pés Tem grande amor O anel que eu prometi Bota pra tirar E você disse aí Não me morro E o futuro Prometi de alguém cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Fazer os planos Coitado Eu me envolver Por o coração cidado Reviado Que me fez sofrer Eu rasguei Coitado Eu me envolver Por o coração cidado Reviado Que me fez sofrer Sem váguas Sem váguas Seguirei em paz Mas não vou dizer Não amarei nunca mais Porque o coração cidado Que me fez sofrer Que me fez sofrer Que me fez sofrer Eu me envolver Eu me envolver Por o coração cidado Reviado Que me fez sofrer Sem váguas Sem váguas Seguirei Eu não queria Acreditar Que eu vim tocar Nessa roda de samba Só pra ver você samba Tentaram até Me convencer Que ali não era o meu lugar E eu vim tocar Nessa roda de samba Só pra ver você samba Achei que me dei bem Que não tinha ninguém Pra concorrer comigo E só pro meu castigo Contei que até mesmo a mulherada Estava ali pra te mirar O surdo não tocava Cavaco não chorava O povo não cantava E eu sem acreditar Que todos foram na roda de samba Só pra ver você samba Que todos foram Que todos foram na roda de samba Só pra ver você samba Simbora Simbora Se samba é maneiro Recorrer com tantão e bandeiro Vem na palma da mão Vem na palma da mão Cavaco, poxa e violão Vem relação, revelação, revelação Vem relação Se eu quero que ela tem Mas não vou deixar pra ninguém Deixa essa danada samba Ela sabe se me quebrar Quando ela ajeita ombara que cai A segura na barrada sai Eu juro nunca vi igual Entra na roda é um show de talento E em cada movimento O samba faz um carnaval Banda ela, jeito tomara que caia Segura na barrada, sai Eu juro nunca vi igual Entrar na roda é um show de talento E em cada movimento O samba faz um carnaval Ela tem um jeito tão gostoso de cantar Com o corpo perfeito que canta no olhar Parece que desliza quando pisa no salão Leve como a brisa dente Feito vulcão Ela faz a galera ferver Tem balanço pagando pra ver Tô ligado nesse redor Ela fica me olhando de lado Parece que quer me envolver Ela faz a galera ferver Lembra de tudo, mano Pagando pra ver Tô viciado em revelação Ela fica me olhando de lado Parece que quer me envolver Vambora! Eu não sei o que é que ela tem Mas não vou deixar pra ninguém Deixa essa danada sambar Ela sabe se quer quebrar Eu não sei o que é que ela tem Mas não vou deixar pra ninguém Deixa essa danada sambar A festa estava animada O canto da rapaziada encantou A moça que tava parada No canto ficou empolgada Entrou na roda de São Luizão Não viu o vento bater na saia Caiu a noite inteira na randainha Ela não viu, não viu, não viu, não viu O vento bater na saia Caiu a noite inteira na randainha Seduziu meu olhar Só quem me pode contar Foi um show de emoção Foi um show de emoção Festa no meu coração Fiquei no seu rebolado Maneiro de apaixonar Confesso, fiquei agamado No seu jeito de sambar Fazia o mexe, 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 mexe De colgação Foi um show de emoção Fiquei no seu rebolado Maneiro de apaixonar Eu confesso, fiquei agamado No seu jeito de sambar Fazia o mexe, mexe Cheio de colgação Fiquei no seu rebolado Que poder de sedução Eu quero te dar um beijo, menina Seu lindo corpo me fascina Onde você me chamar Eu vou Te dou o meu céu, meu mar de carinho Eu te passo mulher no meu ninho Eu tô camadinho por você Amor Eu quero te dar um beijo Amor Onde você me chamar Eu vou Te dou o meu céu, meu mar de carinho Te passo mulher no meu ninho Eu tô camadinho por você Amor O que for preciso, menina Eu faço pra te conquistar Te levar um paraíso E me dar um de flores Pra te perfumar Você me fascina Com esse seu jeito Não disse, eu não tô Pra onde você me chamar Eu vou Pra onde você me chamar Eu vou Se você me chamar Eu vou Pra cair na glândula Eu vou Até lá pra roça Eu vou Pra dançar o riscado Se você me chamar Eu vou Eu vou Pra vocalizar Eu vou Vou pra te ganhar Eu vou Se você me chamar Eu vou Eu vou Marbosa Tá fazendo Se você me chamar Eu vou Eu Só o maior Só o maior Só o maior Só o maior Dá vontade Posso ir? Vai Só o maior Da revelação Fudeu Esqueci agora Eu vou Deixar você Não esquece Merda Qual? Lá menor? Lá menor? Bora Lá menor Eu falei Que o pandeiro Tem um som maneiro Chegar no terreiro Botar pra quebrar O tantã Vem cortando ligeiro Tocando parceiro Até o sol raiar Recorreco Vem centralizando Cavaco chorando Olha o bandido no ar Todo mundo Sabando e cantando Que o nosso samba Já vai começar Que é a banda É pra me entrar A roda Que não é bomba Também pode entrar Nossa samba Não tem você Todos tem direito De participar A viola Vem harmonizando Cavaco chorando Eu batendo a borrera Do chão Quero ouvir Palma da mão E com ar Batendo na palma Da mão Sabado com revelação Revelação Que acabou de chegar Batendo na palma Da mão Sabado com Revelação O melhor grupo De pagode Do planeta Revelação Compartilha da mesma opinião Vamos aqui Com marran de cão e vacilão de bobeira no movimento Sei que dá uma cara, a massa tá sacando Tamo ligado no procedimento Simpática é o fruto, não é do justo Dois irmãos não se desfazem Errado vira assim assim, é de aspecto Só fortalece quem tem mais O tempo é o remédio, o proceder se mostra No dia a dia, na carroçada A simpatia tá virando epidemia Falei uma vez, tô muito bolado Novamente eu vou falar Na cura safada, volta ligado Que aqui é a bola de aca Por isso que eu digo, cuidado comigo Meu conto, balada, paquio Comédia, fudido, garoto, mentira Rap cheira de bandido Porque ele vive assim Ele vive na sombra do patrão Agradava a cabuna, sua profissão Copo de ganância e a missão Simpatia, comédia e vacilação Ele vive na sombra do patrão Agradava a cabuna, sua profissão A copo de ganância e a missão Simpatia, comédia e vacilação O simpático Para de formar caô O simpático Para de formar simpatia O simpático Para de formar caô O simpático Vamos embora Para de formar caô Lê, 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 lê No Morro do Pau da Bandeira Quem é beijar o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Faz uma papela inteiro Mas como eu queria que fossem mante Que existe o Zé do Caroço Caroço, caroço Prazer de uma bebeciosa Carnaval não é escoloso Na escola a raiz é a bandeira Mas é o Morro do Pau da Bandeira De uma bebeciosa É verdadeira Que o Zé do Caroço Batalha, Zé do Caroço Trabalha e quem vale é o preço Da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói tanta gente com a sua novela É que o Zé Põe a boca no mundo Faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo o Morro do Pau da Bandeira Está nascendo o Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira A nossa matucada, por favor Tia, meu irmão Leu meu pensamento Te amo Obrigado por tudo Te amo, tá? Deus te abençoe E que ele continue fazendo desse teu coração Uma ponte pra entregar pureza e amor pras outras pessoas É isso que a gente vê em você Obrigado, te amo Parabéns pela live Parabéns pela carreira Parabéns por tudo Toda a produção Todo o cuidado Parabéns, Lico, pela casa também Meu Deus Eu não queria falar Meu Deus Cega ele, vovó Não, porque senão o nego pensa que é a minha Cega ele, vovó A minha não é isso tudo não Lico está me convidando pra vir na casa dele Tem um tempão Muito legal, Lico Só que quando tu entra na casa Você tem que pedir a localização De onde ele está Dentro da casa, Lico Falando aqui, vou levar esse piano, Lico Tô com três folhinhas de cheque ali pra cenar Na quarentena, mais barato Deus abençoe, gente Muito obrigado Fiquem com Deus Continuem curtindo esse cara que eu amo Que vocês sabem muito bem Continuem ajudando também, que é importante Que esse é o grande motivo de a gente estar aqui Isso aí Quando a gente deixa a nossa família em casa A gente vem pra cá Pra poder fazer o melhor que a gente pode Matar um pouco da saudade daquilo que a gente nasceu pra fazer E poder ajudar é sempre muito bom Deus abençoe Macaco não mata macaco Maneiro é ser maneiro E um real é dinheiro Lembre disso, valeu? O velho do saco É porque eu ando igual o velho do saco Depois que eu não saio andando aqui Vocês ficam olhando Deus abençoe, fui Senhoras e senhores, tia Beijo, Deus abençoe, Lico, te amo Tô esperando ali com a folhinha de cheque Tô esperando ali com a folhinha de cheque Valeu, tia Velho do saco Avisa de trinta, bermuda de quarenta Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Lê, 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 lê Lê, 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 lê Quem gostou faz barulho Muito bom Sei que o tempo fechou O sol já não brilha Eu já não estou Tão ligado em você Você que começou O fim dessa história Eu bem que queria Mergulhar nesse amor Tanta promessa, tantos planos O que aconteceu Em nossas vidas Vou me engano Como salvar em nós Que não existiu Seu amor nasceu, morreu Ele não resistiu Tô querendo fugir da ilusão Com você não senti emoção Forçamos a barra demais Bater na mesma tecla Não dá mais Paixão que não teve calor Amor por fazer sem tesão É sentimento que não vem Do coração Pensa aqui ó Não sei por que te quero assim Você de mim faz o que quer Às vezes juro que é afim E outras que não é Vou começar a lembrar Mais músicas Já tentei por vezes Sem esquecer E outra boca quis Beijar Me aguarde Dá raiva de te amar Não Eu não posso mais ficar assim Esperando a sua crise ter o fim Rezando pra você voltar atrás Voltar por a gente pra dizer Que nunca mais E a galera faz o canto comigo aí Estou amarrada em suas mãos Quando o teu corpo toca ao meu O fim das crises do teu coração A sua vontade será eu Me dei todo e você te faz Minha recompensa é você Concordar com tudo que me faz Eu até consiga te esquecer o que é Subindo Estou amarrada em suas mãos Quando o teu corpo toca ao meu O fim das crises do seu coração A sua vontade será eu Me dei todo e você te faz Minha recompensa é você Tudo que me faz Tudo que me faz Eu até consiga te esquecer Amor é pra sentir Não pra entender Amor é pra sentir Deixa Deixa Que eu me viro Deixa Deixa Ser dessa maneira Que você prefere Diz que esquece E que não merece Já fiz Já fiz uma prece Pra você voltar Pra você voltar Toda vez que eu olho pra você Sinto o meu corpo estremecer Teu olhar perdido em meu olhar E você tenta me convencer E você tenta me convencer Pra que eu viva sem você Só que mal Você mal disfarça Aquele jeito de lhe olhar Quando quer ficar Disfarça Você mal disfarça Aquele jeito de lhe olhar O jeito de lhe olhar Quando quer ficar Quando quer ficar Quando quer ficar Disfarça Você mal disfarça Não sei pra que viver assim Sofrendo é tão ruim Lembrei Lembrei de uma aqui O pré-cão disparou Aí agora eu vou emendando Aqui Fico pensando O jeito de te falar Mas senti Magoar Que o nosso amor já deu É muito certo É hora de terminar Mas sempre alguém Vai chorar É tão ruim Dizer Adeus Já não quero mais E se ficar Por ficar Empurrando com a barriga Não dá Isso faz muito mal A mim E a você Eu tô no momento Da minha vida Sei lá Eu quero mais Ficar sozinho E pensar O melhor agora É te esquecer Então fica vai Então fica combinado assim É coisa minha Nada com você Não fica triste Tenta me entender Talvez um dia Eu volto a te esquecer Eu posso te esquecer Mas não se esqueça Disso pode crer Eu Eu só te Te quero bem Lembrei de outra Lembrei de outra Essa aqui é Segura, segura Vem Me desculpe se outro dia Eu te fiz chorar É que as vezes Eu não sei direito Quero ouvir Alô Luiz Carlos Quero ouvir Quando mesmo se espera O que dá em nós Um começo A história Tu levanta Depois Se arrepende Eu não sei por que o amor Bem no meio desse clima Ruim Aumenta o desejo E quando eu acho Que não vai dar mais certo E vai o que? E me O beijo Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer Mas não consigo Se um de nós Se um de nós Eu roda foi tapete Eu adoro Tanto esse teu jeito E é que eu amo Até os seus defeitos Múdulo, vai Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz Tento te esquecer Mas não consigo Se um de nós Eu roda foi tapete É que eu adoro Tanto esse teu jeito E é que eu amo Até os seus defeitos Vamos falar de amor A gente não pode fugir disso Na vida de todo mundo é assim Abra o coração e canta E o mais alto que puder Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Eu tive que ser assim Pensando bem No caso Existiu nós Existiu nós Só que pensei na gente Demorei pra terminar Não era só com você Não era só comigo que você ficava Talvez a gente Talvez a gente se botou na hora errada Beijo no seu lado Beijo no seu lado Eu me sento sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor o final 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 Melhor assim Com vocês Amor Varenga Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil eu ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil Meu coração ele não deixa não Se faz de novo não tem jeito não Só a vida Com vocês no poder o meu parceiro Paulo e o Félix Vai beber E agora a gente não consegue dizer nada além do que Oh Deus Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor eu ir Melhor o final 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 E eu sei que deve estar com ele agora Alô, Grupo Pique Novo Muito obrigado por esse momento, bebê Melhor o final 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 Explodir esse momento Joga a mãozinha em canta E eu sei Eu não vou te ligar Em procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te conversar, menino, eu sou agora Difícil acreditar que você foi embora Eu vou ligar os fados até perceber Vou tentar com sua vida Sem você Vou viver Gustavo Góes Eu vou me declarar com a voz do coração Ajoelhar Depois de dar uma caixinha com o anel Ajoelhar, ajoelhar, ajoelhar Você Tá me tirando o som Tá confundindo o meu sentido Eu tô entrando nesse jogo Eu tô querendo até lagar meu casamento Mas ninguém sabe que Já pedi até conselhos do Paulinho Dizer Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo Que me traz tanta felicidade Que me traz tanta felicidade Meu chocó, a minha cara, a metade De amor De amor Vou viver Jorge Eu vou Ajoelhar, ajoelhar, ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com o anel Ajoelhar, ajoelhar Ajoelhar, ajoelhar Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com o anel Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Talvez seja besteira Um momento diferente Não vou mais chorar Você fez assim Cada um foi pro Gustavo Acontece! E Deus de cara com a riqueza Erraram, mas acontece muito! Você já tinha me avisado Que tenho dó pra mim Eu sei, eu sei, eu sou Eu sei, eu sou Mas tudo que vou fazer É pra tirar o pé do chão, Bahia! É pra tirar o pé do chão, Bahia! Eu não consigo É pra tirar o pé do chão, Bahia! 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 O O O O O O O J Eu sei que vou sofrer o tempo Nem seu nome, difícil vai ser te reencontrar E fingir que eu tô bem, que eu não me avalei E agir naturalmente pra você não ver Será, será? Quando eu soube o meu coração chorando E se você não soube Vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar Senhoras e senhores, Bruno Cardoso Vamos ler Toda vez que eu lembro de esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço tem o povo de você Tentando-te expulsadamente, mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado pra te ver O máximo de barulho pra Bruno Cardoso Eu sei que vou sofrer o tempo É natural, não vença o sonho Não quero acordar se amanhã Sem lembrar de nada Nem seu nome Difícil vai ser te reencontrar E fingir que eu tô bem, que eu não me avalei E agir naturalmente pra você não ver Que dentro dos meus olhos reflete você Você! Sorri com o coração chorando Se você me abraçar Se você me abraçar Eu vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar E tudo que eu faço tem o povo de você Toda vez que eu lembro de esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço tem o povo de você Seu dedo de expulsadamente, mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Eu vou fingir que tô sonhando Bruno Cardoso Te amo, meu irmão Tô junto, meu irmão Não aguentei Faz esse negócio pra você Se você me abraçar Passa muito barulho Perrugem Bruno, te amo, te amo Te amo, meu irmão Sem rumo, sempre Quer ser minha namorada Dividir um sonho novo De aliança e de mãos dadas Vou te perguntar de novo Pergunta De rolé pela cidade de Salvador Dei os sonhos e... Tamo junto, moleque Obrigado pelo carinho De venda e curti noção É nóis Algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me senti assim Canta Salvador Conheço uma luna minha Acho que essa vez é pra bater Se Deus quiser Já pensou Um dia de chuvinha Nós dois dormindo de conchinha Conheço uma luna minha Acho que essa vez é pra bater Já pensou no dia de chuvinha Nós dois, nós dois Não, pelo amor Só falta você me responder Quer ser minha namorada Vai, é minha namorada Quer ser minha namorada Salvador, diz assim, ó Laraiá, laraiá Hipocrisia é pintar a moça de fachada Quando chega em casa Cada um vai pro seu lado Boa noite, sem beijinho Dorme, junto, separados É casal que o esposo da foto Na vez não é de verdade É casal que se ama demais E preserva a sua intimidade O que tem? Tem amor que é pirata Vambora! Quando a gente se... Canta, é mentira É mentira E quando a gente se compreta Essa felicidade É verdade É verdade Quando a maré não tá pra fecho O barco vira É mentira É mentira Quando tá junto na alegria Ou na diversidade É verdade É verdade A maré é tão sagrado Pra quem sabe é pra Jamais confunda amor Ou se acostumar Tem que buçar, apostar Tanto tempo pra que o nosso sentimento Possa renovar Hipocrisia é pintar amor Quando chega em casa Cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Quero ver se vocês sabem essa parte Tem casal O quê? O quê? Vamos! Quando a gente se ilude É mentira, é mentira Quando a gente se compreende Sua felicidade É verdade, é verdade Quando a gente se ilude É mentira, é mentira Quando tá junto A alegria, a diversidade É verdade, é verdade Quando a gente se ilude Comprir, comprir É mentira, é mentira E quando a gente se compreende É verdade, é verdade Quando a malé É mentira, é mentira É mentira, é mentira Quando tá junto A alegria, a diversidade É verdade, é verdade A alegria da fonte nova Canta aí Ai, meu coração Ai, minha poeira E se eu te disser que eu não tô nem dormindo Eu vejo na TV O filme repetido Pra matar o tempo Onde eu volto os livros Mas quando a saudade sofre meu ouvido Quero ouvir! As vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Vocês Tatuou Eu quero ouvir você Todos um canal de beijar Nós tínhamos defeitos Tão O tempo É tão difícil acreditar Não, não acabou Não acabou Nem uma pontinha Você se enxamou Esquece a vaidade Nosso casal de beijar Nós tínhamos defeitos Tão difícil acreditar Tem uma pontinha Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Esquece a vaidade 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 Sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou um louco, mas um louco consciente Às vezes inconsequente Eu quero ouvir Eu tô ficando impaciente Se toca pra na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Que eu estou completamente em suas mãos Se você se molha, eu também me molho Eu também me molho É sua Palma da mão, Salvador Palma da mão Eu quero mais, eu quero mais Eu louco não Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está no seu lado O que está no Tiago Eu sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou louco o ferão, não como consciente A beza é inconsequente Tchau, 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 Salvador Eu estou tão doente Anda do poder, leva, leva Você sabe que eu tô carente Só te imaginava que a função é minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca tá na lata que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Deus abençoe Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não tem que ser bem Sua felicidade é sua Bora, bora, ei É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em ontem Mais uma vez Quero ouvir você Seja com o sonho Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em ontem Seja com o sonho Sabe que você é o meu ponto fraco Que coisa linda, que festa maravilhosa Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Galera, desse lado aqui Obrigado pelo carinho Vocês aí daqui loucada também, tá? Fica com o sonho Você é o meu ponto fraco Você é o meu ponto fraco Eu não vou tentar Eu não vou tentar Beijo, gente Obrigado Eu tenho outro carinho Para de mandar mensagem carinhosa No meio da dor Só pra provocar Para de falar de mim Seus amigos Inventando assuntos Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é comida Tem do que cuidar Para de beijar a gente Que eu adoro Eu não vou poder me apaixonar E se eu gostar Já imaginei Você é o meu ponto fraco Você é o meu ponto fraco Você é o meu ponto fraco Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é comida Sua vida é comida E se eu gostar E você é o meu ponto fraco Eu acho que a gente se apaixonou E a gente se apaixonou E a gente se apaixonou E o meu ponto fraco Depende da gente, mas esse homem se parece que a gente já tá dependendo Isso é amor, não consigo sorrir e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependendo Isso é amor 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 É sem parar, Salvador Bora! E essa beira onde o sol vai se pôr Mexa comigo Sente energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra e a nossa oração O quê? Mexa comigo Me faz um favor Sente energia do nosso calor Sabe que esse calor é o seu calor Saí pra curtir o som Por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom E cuida de mim Saí pra curtir o som Não deu pra curtir som Quem é pagodeiro dá um grito É nessa viagem É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Tô junto com o tempo Tô junto com o tempo Eu sou positivo Não vai ter perigo Pra mim é na linha Tirando o manda Sabendo chegar Eu vou que vou Quer saber Quer saber onde o sol vai se pôr Quer saber onde o sol vai se pôr Quer saber onde fora o amor Quer saber onde fora o amor Festa comigo Sente energia do nosso calor Sente energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra E a nossa oração não solta o amor Festa comigo Vida do nosso calor Sente energia do nosso calor Lá no palco, lá no palco Com vocês no sul do Flávio Piúdo Abusadão Saia, baia, baia Queria pedir pra acender tudo aqui, acende tudo aqui Joga a luz na galera aí, joga a luz na galera aí Joga as duas mãos pra cima, Salvador, as duas mãos pra cima Vamos agradecer a Deus por essa noite Saí pra continuar o som com o papai do céu Repete, repete Saí pra continuar o som com o papai do céu Vamos que vamos, pega no gancê, pega no gancá Vamos que vamos, rapaziada A nossa oração segue sendo sempre ao som do trofone Muito obrigado pelo carinho, família E se você tá curtindo, faz barulho, ei Saí pra continuar o som Se saudade fosse água O coração do céu tava folgado E se o orgulho batasse Quando o sonho já tava enterrado E nesse jogo de descer, só teve Cada olho, outra vez, esqueceu o outro Primeiro até em ver Os beijos Mas ninguém divulga o quê? Você posta que tá bem Você posta que tá baixa Você posta no vazio Você posta na barrada Mas os dois tão sozinhos acima Nós somos dois postadores de mentira Você posta que tá bem A nossa oração se posta no vazio Eu posto na barrada Mas os dois tão sozinhos acima Nós somos dois postadores de mentira Vamos de voz Continua Se saudade fosse água E o coração do céu tava folgado E se o orgulho matasse Quando o sonho já tava enterrado E nesse jogo de descer, só teve Cada um, outra vez, esqueceu o outro Primeiro até em vento Mas ninguém divulga o que? Vem, vem, vem Você posta que tá bem Você posta no vazio Você posta na barrada Mas os dois tão sozinhos acima Somos o quê? Nós somos dois postadores de mentira Você posta que tá bem Você posta na barrada Nós somos dois postadores de mentira Nós somos dois postadores de mentira Você posta que tá bem Você posta no vazio Eu faço na balada, mas os dois tão sozinhos da Silva Nós somos dois gostadores de mentira Eu faço na balada, mas os dois tão sozinhos da Silva Ei! Mas os dois tão sozinhos da Silva Nós somos dois gostadores de mentira Cê gosta que tá bem, cê gosta que tá bom Cê gosta que tá bom, cê gosta que tá bom, cê gosta que tá bom Os dois tão sozinhos pra cima, nós somos dois gostadores de mentira Bichote! Bichote! Tá tudo bem, já pode entrar é a nossa sala Já não tem mais nada fora do lugar, eu amei E preparei nosso jantar pra te impressionar Essa noite que eu quero olhar pra trás e relembrar De hoje em diante é 100% em mim É, eu quero que eu me somar lá E mora aqui, de hoje em diante é sem se despedir É, não precisa pensar em nada, só diga assim Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer Demorou pra gente se juntar Demorou pra mim cuidar de mim Demorou pra você aceitar Demorou pra eu te abrir Levante a mão, levante a mão Levante a mão Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Aqui Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Tudo bem Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa linda Coisa mais linda Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem De hoje em diante é 100% em mim É, eu quero que eu me somar lá E mora aqui de hoje em diante é sem se despedir É, não precisa pensar em nada Só diga assim Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que há em mim Demorou pra gente se juntar Pra vir cuidar do seu pretinho aqui Gostei pra luz Nunca mais vou cantar diferente Demorou pra eu te assumir Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Glória a salva a Deus Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Glória a salva a Deus Seja bem-vinda Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Pericão Por favor gente, por favor, muito barulho pra esse cara As pessoas estavam ansiosas se a gente ia cantar junto ou não A resposta que eu dou pra vocês é Onde ele estiver, eu estarei E onde eu estiver Eu estarei Todas as vezes, podem ter certeza É sobre isso A gente fez parte de um grupo chamado Exalta Samba, vocês lembram? Ah, então eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta só pra tirar dúvida Tem algum Exalta Maníaco hoje aí? Então já que estamos numa tarde maravilhosa em Salvador Acho que é legal a gente matar saudade de alguma coisa Eu tô aqui pra isso Eu preciso desabafar com você, Pericão Tô sentindo que você queria me dizer algo e eu estou aqui pra te ouvir Diga lá Tudo que eu sei na minha vida eu aprendi com ele Então eu vou utilizar dessa minha proximidade com o oráculo do samba Pra mais uma vez pedir seu conselho Estamos aqui pra isso Me diga o que aflige o seu coração Pericão, é o seguinte Vai Preciso tanto conversar Falar de tudo que ia acontecer Comigo Ai, ai Me ajuda, Precão Diz, então pode falar O que aconteceu que te deixou É sempre bom desabafar Lembra Daquela mina que um dia eu te apresentei Sei O que é que tem Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei Gostei desse grave É como um homem se apaixonar Não é não, Precão Ela foi embora Sem mais nem menos decretou o fim Volta Mas dizem que ela chora Se algum amigo perguntar por mim Não fica assim, não chora Aposto que ela um dia vai voltar Meu Deus, mas que demora É Salvador quem vai cantar Ei Ai, que saudade Ai Que que eu vou ter Não dá-me esbaixo Eu não entendi, mas eu acho que você pode me explicar melhor Vamos lá, vamos lá Preciso tanto conversar Sim Falar de tudo o que aconteceu Comigo Estamos entre amigos Diz, então pode falar O que aconteceu que te deixou Tão definido É sempre bom desabafar Pericão Pericão, você lembra De quem? Daquela linda que um dia eu te apresentei Lembro, lembro Você que tem Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei Tudo bem É tão normal um homem se apaixonar Não é não, Precão Não? Ela foi embora Sem mais nem menos decretou o fim Mas dizem que ela chora Se algum amigo perguntar pelo pretinho Não fica assim, não chora Eu aposto que ela tá ali no meio Menina baiana, cadê você? Levanta a mão que eu quero te ver Eu já nem sei quem eu sou Ai, que saudade Ai, que saudade daquela Bem que eu dotei você Meio estranho Não cabisbaixo Sozinho Eu já nem sei Eu já nem sei quem eu sou Eu não sei quem eu sou Eu não sei quem eu sou Eu não sei quem eu sou A nossa mágica dela Que eu amo E que eu dotei Você meio estranho Não cabisbaixo Sozinho Um canto Quem gostou Levanta a mão E bate palma Você não me procurou E eu não me distorbei Sem razão Meu amor Brigados outra vez Dias sem telefonar Ninguém dá um braço a torcer Um orgulho E amado As nossas lindas Brigas por nada Oversas de graça Solidão Tantando motivos Amor 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 Foi meu Foi meu E me ver assim E eu não me vi E eu tô aqui fora Pra nunca eu Sou todo seu Durante todo nesse tempo Eu olhei pra trás E percebi que eu te amo cada dia mais Me acostumei com tudo Se eu te convidia por mim Não mudei nada que eu amei você assim A vida resolvida É uma rosa e um jardim Mas se tem água fecha, seca, a água desce sim Amor, eu leio e vejo os meus sinais Ficar nesse jeito pra mim Sente, sente, te ouvi, te ver Sem o calor que seu ar Acho que sempre foi bem Não tem por que viver assim Ficar nesse momento Ficar nesse momento Ficar nesse momento Sem o calor que eu Eu te amo Hoje acordei e me lembrei Do que sonhei, porque não sei Me fez tão mal, sonhou, não foi legal Nem diria você, nem sei porquê Nem como foi, aconteceu Eu não gostei, foi tão real, até doeu Esse medo Me fez pensar na nossa vida Eu te amo E te vim a dizer todo dia Amor Todo seu, todo seu, fora Um metro e sessenta e cinco O salto certo, o salto acusou Seus olhos não dão de cor Agora, uma hora que você tá por você Sem te fazer sofrer, pra ver eu não te deixar dormir Não quero me ver ou nem te esquecer Não imagino me crescer sem você Eu te amo e te exponi Não quero me ver ou nem te esquecer Não quero me ver ou nem te esquecer Não quero me ver ou nem te esquecer Não me imagino me envelhecer sem você Não quero me ver ou nem te esquecer Por aqui, ó Que delícia Salvador Vai lá de novo? Ah, não Era mais fácil ter falado a verdade E eu menos ter cortado o pau e o lagarim E eu aqui julgando que a gente era feliz E pra mim eu tentei, tentei, tentei Eu me diminuí pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou Você só disse Eu te amei, foi muito, muito, muito Depois de me perder, você vai tentar com o outro Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você já loucou, não foi Depois de me perder, você vai me dar com o outro E vai errar de novo E vai errar de novo Um dia você vai entender Que o erro não tá em ninguém Tá em você Continuar, meu bem É só o clima Era mais fácil ter falado a verdade E eu menos ter cortado o pau e o lagarim E eu aqui julgando que a gente Depois que eu tentei, tentei, tentei Eu me diminuí pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou Eu te amei, foi muito, 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 muito Mas você amou, não foi, não foi, não foi Depois de me perder, você vai tentar com o outro E vai errar de novo E vai errar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou, não foi, não foi, não foi Depois de me perder, você vai tentar com o outro E vai errar, não foi, não foi, não foi Eu te amei, foi muito, muito, muito Depois de me perder, você vai tentar com o outro E vai errar de novo E vai errar de novo E vai errar de novo Um dia você vai entender Que o erro não tá em ninguém Me chatei Um dia você vai entender Que o erro não tá em ninguém Tá em você Se você passei a ver o que nunca cheguei Se você me dei um tempo e me repensei Eu me vi naquelas folhas de outra estação E sem vida são barridas secas e eu no chão Acredito hoje em coisas que me ensinou Acredito que dias melhores vão por vir E amores de verdade surjam no olhar Acredito que a gente, a gente possa Quem tá feliz? Solta a voz! Canta aí, vem! Você dizendo Você dizendo Isso aí mil coisas pra falar Pra mim só difícil de dizer Em sonho de amor Sua voz Me chama Sei que parece clichê Solta! Não há no amor Eu tive que perder pra acordar Eu sempre foi difícil de lidar Sempre fechado Sem falar de amor E só de te contar Eu vim voar Criando uma bacana solidão Você me fez sentir o coração pulsar No ver mesmo se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser Com quem? Desculpe, chega sem avisar Mas eu não consigo me esquecer Você dizendo Quem já não me ama Isso aí mil coisas pra falar Pra mim só difícil de dizer Em sonho de amor Sua voz Me chama Sei que parece clichê Solta a voz Vem na palma da mão Canta o refrão Vai! Eu vim encontrar Que você me fez sentir Eu vendi a ser Melhor Com você Eu vendi a ser Eu vendi a ser Sempre fechado Sempre fechado Sem falar de amor E só de te contar E só de te contar Uma bacana solidão Você me fez sentir O coração pulsar Nem vou se não voltar Queria te dizer Com quem? Abra um coração e canta em bem alto Por tão pouco Eu perdi você Isso não vou Foi de enlouquecer Tanta paixão E ficou pra trás Corre Não dá mais pra viver assim Tá doendo em mim Tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei Meu amor Pra quê? Se agora eu não tenho você Onde anda o seu coração? Sobre a voz Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem chorar De novo encontrar você Tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei Meu amor Pra quê? Se agora eu não tenho você Pode andar o seu coração Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Tantas lembranças no ar Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Você parece Você parece Dividida Tá tão estranho Me evita até Na hora de Me Prefere o seu corpo Tudo é motivo pra uma briga No seu olhar vejo mentira seu Você guarda esse conflito Se existe entre ele e do mundo Só tô tentando evitar o fim Mas em silêncio tudo diz que acabou E agora eu Não sempre será de mim Sem o teu amor Se for pra se vingar Se for pra se vingar Daquela vez que errei Pagar o mal com o mal Não vai mudar o que passou Se isso me faz sentir melhor De mais mulher Jogar na minha cara Vou provar Aqui onde existe amor É com o perdão Que se encontrou Só tô tentando evitar o fim Mas em silêncio tudo diz que acabou E agora eu Não sempre será de mim Sem o teu amor Se for pra se vingar Daquela vez que errei Pagar o mal com o mal Não vai mudar O que passou Se for pra se vingar Se for pra se vingar Não vai mudar O que passou Se for pra se vingar Daquela vez que errei Pagar o mal com o mal Não vai mudar O que passou Se for pra se vingar Se melhor se faz mulher Jogar na minha cara Vou provar que ontem se chamou É com o perdão que segura a dor É com o perdão que segura a dor É com o perdão que segura a dor Faz falta Faz falta Eu não vou suportar Mais uma noite fria Sem te ter Vem me aquecer É difícil esconder A dor da tua ausência Quem me vê Logo percebe Outros lábios mexer Mas eles não sentir O amor que eu descei Guarda no céu pra ti Faz falta Da vida junto a minha Me falta Vontade de seguir nessa estrada Faz de volta Metade que está voltando em mim Faz falta Da vida junto a minha Me falta Vontade de seguir nessa estrada Traz de volta Traz de volta a metade Que está voltando em mim Em mim Traz de volta A vida junto a minha Me falta Vontade de seguir nessa estrada Traz de volta A metade que está voltando em mim Traz de volta A vida junto a minha Me falta Vontade de seguir nessa estrada Traz de volta Traz de volta A metade que está voltando em mim Em mim Eu não vou suportar Quem gostou faz o barulho E não vai suportar Depois tudo Traz de volta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.